E aí pessoal aqui é o William seja muito bem-vindos ao canal Eu Play para você que ainda não está aqui no canal convido você a se inscrever caso você queira deixar aquele like para ajudar a gente aqui dentro do YouTube vou agradecer muito vocês e bora lá pessoal para mais um vídeo aqui de Zelda Tears of the Kingdom Man aqui no canal e dessa vez pessoal estamos aqui no monte aqui de gelo porque ainda até meio pelado aqui ó que seria impossível a gente tá aqui mas eu estou usando ali uma comida ali uma porção né mano de existência o frio que está acabando então é bem aconselhado você subir aqui logo no início do game você fazer essa porção aí que eu até tenho aqui no meu inventário eu acho baixo deixa eu ver aqui na parte aqui ó até tenho duas delas aqui ó que você faz aí para poder dar 12 minutos para você andar aqui em cima beleza então bora lá conferir comigo pessoal essa Shrine que tem aqui pessoal deixa eu ver o nome dela aqui vamos ver juntos aqui o nome dela é um nome bem chato bem bem diferente é bom como sempre em todas as primeiras do início vai aparecer aqui naqueles espíritos nada a ver para te dar algum poder especial Beleza nós temos aqui o novo poder acende aqui no caso né a coisa parecida com isso mova-se por dentro assim de materiais sólidos tipo assim a gente pode ultrapassar coisas mano bem legal hein mano bem diferente esse aqui não me lembro de ter visto isso no outro Zelda mas no outro é outra franquia ali né mano não me lembro desse tipo de poder não o outro do magnetismo sim eu vi mas esse ainda não beleza beleza ali podemos escolher o poder está bem aqui ó mas beleza não vamos escolher ainda não escolher o nome do nada bom pessoal o nome desse no caso aqui dessa Shrine é a Guttenbach aqui ó Shrine Guttenbach mas bem aqui nesse ponto do mapa aqui ó entendeu bem aqui ó no outro vídeo a gente fez essa aqui e no caso seria aí a Shrine o Cor aqui no caso você pode seguir no canal vai ter aí e o Guttenbach aqui que nessa parte de gelo aqui pessoal logo no início do game você pode ter acesso aqui não precisa de armadura e nem nada beleza bom então bora lá pessoal vamos lá descobrir como é que passa essa Shrine aqui é bem simples pessoal bom vamos usar o nosso poder pode ver que aqui não tem nenhuma passagem não tem nada então tá dizendo que o nosso poder ultrapassa lugares sólidos beleza então bora lá então aqui tá nosso poder beleza quando aparecer ali ó no ar brilhando a gente pode olhar para o céu ali ó para o teto que aparece ali um símbolo tá vendo ó o símbolo verde ó isso aqui pode ter para qualquer lugar aqui desse negócio que ele vai subir beleza então a gente aperta o ar e acontece essa mágica aqui mano a gente ultrapassa as coisas mano muito da hora velho isso aqui é novo cara eu não me lembro de ter visto isso no outro não cara eu acho não sei não sei não sei não sei diga aí nos comentários aí mano por essa parte aqui eu aconselho você a vim desse lado aqui porque aqui tem um baú cara e ele se aperta o ar de novo beleza eu tô com o inventário cheio de porcaria aqui beleza vou tirar isso e aí tá aí agora a gente pega e podemos usar nesse outro aqui beleza ele tem um robô ali peraí botão errado aí bom até agora pessoal só vi sentinelas até no mapa aberto logo no início é só teve sentinelas beleza eu não vi nenhum daqueles bichos que tinha no outro diferente parecendo uns lobinhos marrons eu não vi até agora só vi esse sentinelas aqui geralmente no outro sentinelas você via mais perto do castelo né ou então dentro das frines aqui não pessoal aqui está espalhado no mapa também até agora eu não vi aqueles é aqueles como é que fala aqueles inimigos marronzinho parecendo o lobo beleza não sei se também mais para frente apareça mas vamos ver bom beleza que toma achado cortamos aqui essa caixa pessoal aqui você vai usar o poder de novo e aqui vai ter aqui da hora mano ele nada por dentro do negócio mano e aqui vai ter outro baúzinho vamos pegar ele e por acaso essa história tá sendo bem mais fácil aquela do vídeo anterior que a gente fez com magnetismo que no caso seria esse aqui ó a outra mão a gente é teve mais para você teve que quebrar mais a cabeça aqui nesse tamanho tá sendo mais simples pessoal tá fazendo mais fácil como a gente tem que só passar entre as coisas sólidas ó que nem aqui agora tá grudado aqui ó por um cabo não tem como a gente ultrapassar nada entendeu então o que a gente vai fazer a gente vai cortar isso aqui ó e aí aquilo vai cair aí sim conseguimos ultrapassar né mano alguma coisa sólida aqui ó não no caso não é esse poder cara o poder errado o beleza e aí e aqui agora tem esse elevadorzinho aqui ó ó e aí a gente sobe nele e daí temos que ultrapassar ali mano temos que passar para aquele outro lado de cima então não tem tanto segredo assim pessoal eu não acho que difícil essa pra ele aqui ó 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 beleza beleza recebemos mais uma bolinha dessa de benção E aí E aí E aí é bom pessoal se vocês gostaram do vídeo esse daí foi o vídeo passando mais uma de zelda friday mostrando para vocês o pão dela caso vocês gostaram aí deixa o like compartilha pessoal a gente vai se vendo aqui em mais vídeos aqui de zelda tears of the kingdom aqui no canal e a gente se vê até no próximo vídeo pessoal então um forte abraço até a próxima e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí